E aí galera, beleza? Garoto Verde na área de novo com mais um vídeo desse projeto pra vocês Tomb Raider Unfinished Business Pulou, correu, pulou, pendurou Precisa correr de uma vez assim? Não, dá pra parar na beiradinha, medir de boa o espaço Mas eu faço aí já porque eu já tô acostumado E olha só, aqui já é o primeiro local secreto da fase, velho, como assim, né? Quando eu joguei essa fase a primeira vez, sem brincadeira, achei que aqui era o caminho normal Eu encontrei esse secreto e falei, ué? Mas beleza, ele é mais fácil de entrar do que de sair Se você pular agora bem pra esquerda ali, a Lara bate a cara no teto, cai na lava e morre Então vocês viram que eu pulei bem no meio ali do setor Ainda joguei ela um pouquinho pra direita Beleza, essa aqui é a fase Atlantan Stronghold Ou Stronghold Atlantan Stronghold Fortaleza Atlante E aí nós vamos divertir aqui Nós estamos com todos os itens que trouxemos lá do Templo do Gato, né? É a terceira fase na sequência da expansão Depois ela tem mais uma só Pula de ladinho Só que essa fase aqui Eu dei a pesquisada e achei uma entrevista da época que o jogo foi lançado, né? Do level designer dela Ele falou o seguinte Quando ele fez essa fase, ele pensou Na cabeça dele, ele fez ela pra ser a primeira fase da expansão Ele pensou assim Os caras vão ter só a pistolinha Vai demorar pra achar outra arma, né? E mesmo assim eu quero fazer uma fase difícil Então ele encheu desses bichos, esses mutantes mortadela aí E pensou A Lara vai ficar muito tempo só com a pistolinha Então ele colocou bastante medkit também Mas acabou que no fim ela ficou com uma terceira fase E dá uma facilitada de leve, né? Porque a gente já vem com outras armas Com mais itens de cura, etc Então é isso O site até falava assim Se você quiser ter a experiência que o designer pensou Quando criou a fase Jogue só com as pistolinhas por um bom tempo Eu falei É... não Não, obrigado Eu vou com a pistolinha só que no começo Porque treinando também essa fase Eu cheguei a acabar Com a munição das pistolas Magnum E da submetraladora Uzi Então eu vou economizar Porque eu não sei o que me espera depois, né? Tem outra fase depois dessa que eu nunca nem vi na vida Então é melhor acabar É... economizar agora Do que ter que economizar depois, né? Vamos lá Nessas baratonas voadoras Também dá pra usar aqui as pistolinhas básicas Que ele só fica voando pra ir pra cá Mas não chega a causar A ser grande ameaça, não Volta aqui, irmão Demora um pouquinho mais? Demora, claro Mas... Vai ser a economia que vai ajudar lá na frente Aí, cadê o outro? Cadê o outro? Filha da mãe Eles normalmente não se separam Aí, apareceu Apareceu a barata voadora Tá lá ainda Eu tô vendo ele Quanto mais longe eles vão Não sei se vocês sabem Essa mecânica tem tanto no Tomb Raider 1 Quanto no 2 No 3 não sei se tem ela, sinceramente Mas quanto mais longe os inimigos vão Menos dano suas armas causam Mesmo que esteja acertando Então... Tem que ficar insistindo E essa fase tem muito isso aí De você cair mesmo pendurado com a Lara Croft Ela levar dano a si mesmo Que são quedas altas É uma fase que é simplesmente impossível Passar sem levar dano nenhum Porque tem aquelas fagulhas Igual no comecinho lá Que ela leva uns danos meio aleatórios Às vezes não leva Mas a maioria das vezes leva E tem essas quedas altas Então não tem como Nem que você for o Ice do Tomb Raider Você decorar a fase Centímetro por centímetro Você vai levar dano nela Simplesmente porque ela foi feita pra isso E ponto final Esse maluco aí também dá pra economizar Tchau e benção Tchau e benção Um abraço e um beijo Temos mais um item aqui Opa Nessa fase são 63 itens Eu vou mostrar onde pegar todos Afinal de contas eu quero fazer o detonado completo Ela é uma fase que dá pra você cortar bastante caminho Caso você não queira pegar todos os itens Mas eu vou fazer isso não Vocês viram que tem uma portona bonita ali Do ladinho dela tem outra Ó, tá vindo uma bolona de lava ali Mas não pega a Lara aqui Pode ficar tranquilo Sobe aqui, sobe aqui Ali é outra portona ali São essas duas Pega munição Vai ter mais uma barata voadora em algum lugar por aqui Ó ela ali Bala Mete bala na barata voadora Esse aí normalmente ele buga aqui Quer ver? Buga aí filha da mãe Aí Não consegue passar É que esses bichos são o seguinte Se eles chegarem perto Ai Pra que que a Lara Croft caiu aqui, mano? Nossa, que saci da Malásia É, só perder tempo Aqueles caras Se eles chegarem muito perto da lá Eles começam a correr no chão E viram igual os outros Ficam atacando ela e pronto Então você tem que destruir eles Antes deles chegarem muito perto da Lara Mas é que ele buga naquela quina Aí não consegue pegar ela Beleza Rolamentinho maroto Pega o item Bora Voltar pelo mesmo lugar que eu vim Porque pro outro lado também tem aquelas Aquelas pedronas rolantes Dessas aí, ó Essas bolas aí De sei lá De lava Do que que é esse raio aí Vambora Agora a gente vai entrando nessa pirâmide estranha Porque não tem outro lugar pra ir Vai demorar um pouco até a gente acionar aquelas portas Rolamentinho Pendurou Vem bem na direita Mesmo assim a Lara vai levar dano Ó que beleza É, e aqui tem duas quedas mortais Eu tô do lado de uma Vai vendo Pula de lado Pode pular de frente? Pode, claro Prefiro pular de lado Porque eu já caí muitas vezes aí Simplesmente porque o jogo deu uma bugada Em vez da Lara pular Ela só andou pra frente Aí Morreu Fiquei traumatizado Mas você pode pular de frente Não é boa Não tem problema nenhum Você ir jogando com joystick É mais fácil ainda Pula de lado Pega o item Volta pra lá Agora aqui é o seguinte Como é que tá a vida da Lara? Tá metade? Eu vou tomar um remédio Porque você tem que pendurá-la aqui, ó E vir bem na beiradinha da direita Que ela vai levar muito dano assim mesmo Deixa eu já usar aqui na queda Vai vendo, enchei a vida dela Fica vendo Ali Ela perde só metade de uma barra de vida só na queda Então se eu tivesse com menos Ela poderia morrer facilmente nessa queda aí Só tristeza Esse jogo é bem cruel Essa fase é bem cruel nesse sentido Pegou Tem lava aí nessas valetas E ali você já... Ai, peguei a pistolinha, droga Não queria pegar a pistolinha Queria pegar a sub Peguei errado Aqui é um pouquinho mais rápido Tá bom Tá ruim, mas tá bom Peguei aqui Agora eu pego a arma certa A submetraladora Zuzi Ó, desceu aquele cara de elevador invisível ali, ó Já prendi a mira dele Tô segurando o botão Olha que ele aparece Eu meto bala Ele tá em cima de uma plataforma muito pequena Se eu não for lá perto Ele não vai me atacar Então eu fico atirando daqui de boa E tchau e benção Se eu chegar lá perto Ele dispara dardo Dispara tomate explosivo É só tristeza Na live que eu fiz treinando Alguém falou dos tomates explosivos De risada Tomates Olha esse aí disparando dardo Já nem nasceu Já quer ser O diferentão Vai embora Filha da mãe Pulou aqui Pega mais esse item Agora falta só mais Ele na frente E só temos aquele caminho Pra ir por enquanto Vou chamar essa parte aqui De um grande salão Dessa fase, tá Esse grande salão Eu já vou voltar nele Algumas vezes E lá em cima É a grande caverna Ou o primeiro grande setor Que seja Que a gente tava agora há pouco Lá vai demorar pra voltar Nesse salãozinho aqui do lado Tem vários caminhos com lava Mas o único lugar que importa É aqui Logo atrás desses dardos Aí sendo disparados Só entrar aqui e descer Não tem mais nada lá pra cima Não tem inimigo Não tem item Não tem nada Só aqui mesmo que é o caminho Deixa eu pegar Deixa eu pegar minhas subs Cadê o cara Vem aqui não Veio Filha da mãe Veio Mas morreu também Quando ele não vem pra cima É mais fácil matar ele Repare que tem uma porta secreta aqui A gente vai abrir ela daqui a pouco Secreta Secreta não é Mas é uma porta escondidinha ali E aqui nesse salãozinho Temos vários dispositivos E três mutantes Mortadela ali Pra destruir Ali na frente Vai demorar muito pra chegar lá É o último setor dessa fase Acionei esse aqui Mostrou o centauro correndo ali Que ele vai ser tipo O chefe final dessa fase Vai demorar pra chegar lá Deixa ele lá fazer barulho Galopando Bem bonito Pega aqui o item Sobe essa escadinha Dá pra ver bem agora Os três Mutantes mortadelas ali Beleza Agora aqui temos vários dispositivos Vamos acionar um de cada vez Sem pressa Sem desespero Apesar da música dar um desespero Acionei Saquei as pistolas Magno Já viro pro lado E vou atirando no maluco Aparece aí Nossa Onde esse cara se enfiou Meu Deus Deixa eu mudar de ângulo Mano Onde esse cara foi Véi Nossa Irmão Não Volta aqui Para de sair do setor Que cara chato Nossa Que chateação Nunca demora tanto Vai gravar Só para o vídeo ficar mais longo Opa Tchau e benção E agora o último Para acionar Tem que ser essa aqui em frente O remediozinho Vou pegar o magic kit Já vou acionar Não tem ordem certa Para acionar aqui não Você aciona o que você quiser Mas Eu já sei quais despertam os bichos Então é mais prático Eu elimino eles Esse aí costuma subir a escada Não subiu Que bom Agora é só acionar as demais aqui Para tudo ser resolvido Abriu aquela porta estranha Já dei enrolamento Estou voltando para trás Acionei a última Ela abriu a porta ali Do nosso grande salão Beleza É para lá que a gente vai Agora é só voltar ali embaixo Pegar os itens que os Os mutantes lá Com cara de mortadela Estavam protegendo Caiu aqui Cada lugar de um Tinha um item A Lara buga na parede Esse cenário de Atlântico São sempre horríveis Essa carne pulsando aí Pega aí A Lara buga de novo Pega mais esse aqui A Lara buga mais uma vez Beleza Agora é só sair Entrar na porta Que a gente acabou de abrir Aquela que eu falei Que era meio secreta Aqui tem mais dois mutantes Vamos lá Para enfrentar eles Vou pegar subs Porque eles costumam Vim para cima da Lara Eu não gosto disso Se você ficar parado Ele te ver Ele dificilmente te ataca Mais estranho que pareça Ele só te ataca Se você se mexer Ó Viu que ele pulou Para o lado da Lara Mas não veio Eles tem essa mecânica estranha Então o negócio é tentar Não pode mostrar medo Nem sempre dá certo Claro Pula de lado Só para fazer graça Você pode andar Numa boa e pegar Eu estou fazendo graça Aqui mesmo Pula para trás Só para fazer graça De novo Agora eu volto Eu vim daquele corredor Embaixo ali Só que eu tenho que pegar Dois itens aqui em cima Primeiro Ó Temos item aqui Pega aí Lara Estou errando o lugar Pula para o outro lado Tem item aqui também Agora a gente abandona Esse setor Tchau e benção Só voltar Pelo mesmo lugar De onde viemos Já vai saindo Aqui desse setor Lá para cima Naquela salinha Dos dardos Sendo disparados Às vezes buga Já aconteceu algumas vezes Comigo O dardo para E ser disparado Na primeira vez Eu achei que eu tinha Puxado algum daqueles dispositivos Aquela alavanca E tinha feito isso Mas não Se ele parar Aqui é porque ele bugou Mas não muda nada Seu jogo também Volta para o grande salão Aqui Cuidado com a lava Já consegui morrer Nessa valeta Aqui ó Cai direto ali Olha o central Lá embaixo Passeando Já eu cheguei Amiguinho Relaxa Puxa a submetradora Aqui vai ter mais um mutante Só que Cadê Não enfrente ele nessa ponte Se ele vier para cima Você sai Se ele vier para cima da Lara Sai da ponte Sumiu Foi destruído Mas ele às vezes buga Nessa fase acontece muito isso Pessoal Esses mutantes sumirem Porque eles foram destruídos Mas por algum motivo Bugou Ele não estourou E às vezes fica pensando Se você não vê isso Acontece Eu falei agora Destruí ou destruí Enfim Mas naquela ponte Não enfrente ele Porque ele costuma derrubar A Lara na lava Pula para trás Pula para trás Sobe aqui na direita Garoto verde Tenho medo de pular para trás Sem dificuldade Precisa fazer assim mesmo Rápido Não, não precisa Pode virar e pular Numa boa Não tem pressa Saca subs Atira Vem para trás Esse mano aí Costuma disparar dardos Atira de novo Vem para trás de novo Olha os dardos passando Vocês ouviram o barulho E agora Matamos Agora a gente vai Pega as munições De escopeta Pula para o lado Pega também O small mad kit Vai embora Para subir Só por esse lado aqui Que ali é uma rampa Subiu A gente tem que voltar Daquele lado agora Porque é lá que fica a porta Que temos que ir Pula para lá Uou Ela está bem discretinha Aqui Um pouquinho antes da rampa Joga para a direita Aqui que a lara entra E boa Beleza Seguindo Seguindo Eu sou speedrunner Mas não tem porque Ficar demorando também Então vamos embora Três dardos do mal aqui Essa parte que é interessante Tem uma parte de água Vai bem lá no fundão Bem lá no fundão Aqui ó Uou Já puxa a escopeta Porque tem dois Mortadela ali Um Dois É Não era para você Vim para o lado da larga Amigo Opa Olha a minha vida Era para ele ficar ali longe Mas tudo bem Ah Cara chato Não era para cair na água Era para destruir o primeiro Mas tá bom A gente puxa a escopetinha aqui Meu Deus Mas você não levou Tristir ainda amigo Que cara chato Cara eu sempre destruo Esses caras sem levar Nenhum dano Sem cair na água Sem nada Você vai gravar o vídeo E dar tudo errado Inacreditável É inacreditável Um negócio desse Meu papai Tá bom Cai aqui nesse cantinho Que vocês viram Esse salão aqui Debaixo da água É bem grande Tudo torto o chão Só para confundir mesmo Mas é fácil Porque só tem dois itens Um lá que eu acabei de pegar Vocês viram aquela munição E esse medkit aqui Pegou Já vem nessa direção Que tem duas alavancas Tanto faz a ordem Que você puxa elas Pode ser primeiro Da esquerda Depois da direita Ou vice-versa Não importa Aciona uma aqui Uma delas vai mostrar Uma porta sendo aberta É essa mesmo A outra não mostra Mas também abre uma porta Igual Aqui ó Eu vou acionar Essa aqui E vou sair para pegar Arx Não a Lara morre Beleza Isso aí não tem Aquela animação Mas a porta foi aberta Também Volta lá para pegar O oxigênio Calma aí jogo Não alarma não O jogo Gosto de alarmar Lara Croft Subiu Mergulhou Só para fazer graça As portas que a gente abriu Também aqui nesse canto Na extrema esquerda Ali A esquerda das alavancas Essa foi a primeira Que foi aberta Volto a dizer Tanto faz a ordem A segunda É essa aqui E agora Segundo local secreto Da fase Cara Isso aqui para mim Nem é secreto É muito fácil Já né Encontramos Locais secretos Muito piores No jogo original E mesmo aqui na expansão Mas enfim Pegamos já os dois Locais secretos Da fase Simples assim Mal feito Feito Só voltar agora E sair desse setor Alagado Alagado Inundado Sei lá Submersa Acho que submersa Faz mais sentido Beleza Sobe aqui Não sei porque Lembrei da Hydro City Zone Do Sonic 3 And Knuckles Hydro City Zone Muito bacana A música daquela fase Aquela fase é bonita Chata mas é bonita Acionou Já subiu aqui Por que? Porque abriram Duas portinhas ali E cada portinha Tem um mutante Mortadela dentro Aparece aí meu patrão Um Dois Três Três Já destruí Cadê o outro? Tá tímido? Você foi destruído Amiguinho? Agora eu fiquei na dúvida Se ele morreu ou não Vamos descobrir da pior maneira Acho que foi Foi Beleza Esse é um Que bugou Eu não ouvi a explosão Só que ele foi destruído Com três filhos de escopeta Beleza Pega aqui Cada salinha que eles saírem Tem duas munições Duas caixas de munições Dessa Só alegria Repare que a munição Que a gente mais encontra Nessa fase É de longe De escopeta A ideia do cara Era realmente usar muito escopeta Depois que encontrasse ela Mas beleza Pegou aqui Agora Nós vamos Entrar nesse setorzinho Aqui Acionar duas alavancas Aciona primeiro Aqui o dispositivo Da direita Ele abre aquela porta Lá naquela grande caverna No começo da fase Aciona esse aqui Agora para pegar itens Tem quatro caras ali Que vão rir pressão da gente Eu vou cair na água primeiro Que até eles chegarem Já estou ganhando tempo Volto a dizer Eu não sou speedrunner Sempre falo isso Mas não tem porque Ficar enrolando Se não o vídeo Ficou muito longo Pega aqui Pega aqui Desce Desce tudo Aciona Esta alavanca Olha o que ela aciona Ela aciona A porta de saída Desse setor maluco Beleza Agora volta Em frente daqueles quatro caras Esse enfrentamento Essa luta agora Pode dar muito certo Ou muito errado Então vamos tentar Porque as vezes Estou saindo água Que já estão disparando Dar de mim Não foi o caso agora Beleza É um bom sinal Amiguinho Já levo o primeiro aqui Ah filha da mãe Eu gosto Porque geralmente Estão uns dois ou três aqui E aí eu consigo Atacar eles Sem me expor Porque esses quatro São muito violentos Opa Minha vida Falei Pode dar muito certo Muito errado Dois já foram Aparece aí pra guento Três já foram Os quatro já foram É Não foi tão ruim Poderia ter sido melhor Poderia Mas enfim É isso A gente vem de onde eles vieram Aqui Eles estavam os quatro de pé Aqui É mó sinistrão Ver eles aqui Aí você aciona mais esse Tem uma visão Meio residentível Clássico aí E entramos aqui Nessa salinha Eu acho que até Essa salinha Seria um secreto Mais secreto Do que aquele Segundo secreto Mas beleza Continuamos aqui de boa Agora é só voltar E sair dessa cavernona Muito simples Muito fácil Lalalalalala Olha só voltar Naquela parte da água Não tem erro Sobe ali a escadinha Uma boa Subiu 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 E aqui está a porta Que nós abrimos Pra sair desse setor E voltamos Pro grande Primeiro setor Aqui Aqui vai ter mais Um maluquinho Daquele Dá pra economizar Também É só não chegar Muito perto dele Ele fica Meio abestalhado Se ele vier pra cima Pula pra trás Claro Veio Que legal Morreu Bugado Também Agora eu vou usar Um remédio E já vou pegar Escopeta Que a gente saiu De uma porta Daquelas Vai entrar na outra Vai vendo Vai ter um cara Bem na esquerda Três tiros Na cara dele Saca só Um Dois Três Já pula pra trás Morreu Porque ele já Disparou um Darde na Lara Acho que até acertou Beleza Aqui agora é só Cair aqui na água Vai vendo Caiu 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 Que é um setor Bem estranho Tudo torto Também Pega item Aqui Subiu Pega outro item Aqui Agora aqui É só subir Aqui ó Na esquerda E passar esse setor Mas eu quero pegar Todos os itens Lógico Então Eu vou ter que sofrer Um pouquinho Essas alavanques Elas bugam Tem vezes que pega De primeiro Tem vezes que não pega Nunca É uma chateação E essas portas Que elas abrem Tem tempo Então não adianta Abrir e voltar Você tem que abrir E já ir pra porta Vai lá da esquerda Primeiro Agora tem a ordem certa Ela abriu a porta Da esquerda dela Você vai lá Muito rápido Porque ela vai fechar Depois que você entrar Ela abre sozinha Não tem problema Mas se você demorar Pra entrar Ela simplesmente fecha Na cara da Lara Tem que fazer Todo o processo de novo Pegou item aqui Pegou item aqui Só sair E encher o oxigênio Da Lara Croft Beleza Aqui vai ser A mesmíssima coisa Encher o oxigênio Desce Eu venho bem embaixo Pra tentar não bugar Fico segurando o botão de ação Aí funciona de primeira Porque as vezes a Lara Fica bugada Em frente a alavanca Não puxa nunca Você aperta o botão de ação Segura É um desespero Dá um ódio E são só essas duas Que são assim Aqui você já entra de cara E já pega essa munição Eu poderia pegar na volta Mas eu gosto de pegar na ida Já pra ter certeza Que eu não deixei nada pra trás É coisa minha A gente vai voltar Exatamente pra esse mesmo caminho Apesar de ter um corta caminho Se você quiser Mas aí você vai deixar Mais itens pra trás Não só esses dois Se você não tiver pego na ida Sobe aqui Subiu Dá pra pular aqui Pular aqui Essa musiquinha Não é de local secreto É de local perigoso Dá pra correr e pular As vezes a Lara leva dano Levou Mas tudo bem É um daninho tão Enxuruca que não dá nada não Agora pra voltar Ó Eu vou acionar Já tô fazendo o rolamento Segurando o botão De andar devagar E indo pra frente Eu poderia de novo Pular igual eu fiz Só que pra voltar Eu já acho muito arriscado Não prefiro não Prefiro voltar de boca E dar tempo tranquilo Lembrando Andando devagar Com a Lara no meio dos spins Ali não tem perigo nenhum Ela não sofre dano Ela não morre Agora se você Der umas andadas mais rápidas Peguei E saí É só isso que tem aqui Se você der as andadas Isso poderia ser um secreto também Se você der as andadas mais rápidas Ou pular A Lara leva dano Ou morre na hora Voltamos pra cá Porque tem mais item Para bem na quininha Aqui dessa parede colorida Saca só Aí você sobe Na quininha Aqui a Lara não leva dano Se você subir do meio Pra lá Ela já leva É muito engraçado Na verdade não é engraçado É triste Tá bom Sobe aqui Vem aqui pro canto Aqui tem um pulinho chatinho Que dá pra fazer lá de cima Cair lá Onde eu vou agora Depois voltar Mas eu acho que perde muito tempo Prefiro pular daqui mesmo Pega aqui Pegou Você só corre de novo E volta Exatamente pra onde você estava Voltamos pela água Agora e pronto Fizemos tudo o que eu vou fazer aqui Bora Só viemos pegar esses itens Caminho único Não tem erro Só voltar exatamente Pelo mesmo lugar Que nós viemos Tudo torto Tudo estranho Meu papai Beleza E agora Vamos fazer o que era pra ter feito Logo que a gente caiu nessa água A primeira vez O caminho normal É fazer isso aqui Ignorar tudo aquilo ali embaixo Você só Precisa subir aqui E acionar Esse dispositivo Abrir a porta ali em cima Não tem erro Aí você pula Pendura Tem um itemzinho maroto Aqui do lado Pra pegar ele É só correr no vazio aqui Pega aí lá Rolamento Só pular pra lá de novo Subiu Pegamos este remédio E aí Opa Cuidado pra não cair aqui Vai ter que voltar lá da água de novo É só pular ali pra porta Jogar um pouquinho a Lara pra esquerda E pronto Aqui é o seguinte É correr e pular Se cair aqui tá morto Corre e pula Sobe aqui Pega o item Pega o item Lara Croft A gente tá bem em cima Daqueles spins Que a gente deu devagar Agora há pouco Lá embaixo Beleza Sobe aqui Agora aqui É um pulo meio traiçoeiro Parece um pulo meio besta Mas se errar Já era Eu gosto de dar uma olhadinha Antes que eu pular bem naquela coluna Sei lá Nessa ponte aqui Só que ela tem uma distância Meio estranha Se eu pular retão A Lara passa e cai É muito triste Aqui também Um pulo em diagonal Saca a escopeta Olha que legal Tchau Ainda bem que ele não explodiu Mas mesmo assim Causou dano Só na mordida Na Lara Croft Que ódio Já teve a vez De ele morder a Lara Explodir Ela morrendo na explosão Então eu vou pegar Esse próximo item Que quando aparece outro Bem aqui E aí já vou Pega aí Lara Já vou usar um remédio Pra evitar maiores dores de cabeça Pegou Sacou a escopeta Ó malandro ali Cara Disparou dar na Lara Você não tem o que fazer Já morreu bugado também Ah se lascar Pulou Ai Pulei meio longe Quase matei a Lara Croft De bobeira Sobe aqui Essa parte É meio cabulosa Se a Lara tocar Nesses anéis de lava Ela morre na hora Ela leva dano Por causa das fagulhas Só de pular Mas se ela andar em cima deles Ela queima e morre Acabou Bem triste E essa parte Quem assistiu a live De eu treinando essa fase Cara Eu fiquei me voltando aqui Várias vezes Que eu não achava A saída Eu falei Meu O que eu faço agora Será que eu não achei Algum dispositivo Será que tinha alguma porta Que eu não peguei Mas me deu um desespero Até que finalmente Eu notei que Tem essa entrada aqui Quer dizer Essa saída É aqui que a gente tem que ir Que loucura Mas enfim É uma fase bem bacana Bem desafiadora Bem variada Vamos dizer assim Pula aqui de boa Olha os mortadela Vai economizar mais Eu já vou Vou fazer o que tem que ser feito A musiquinha A musiquinha serena Até Alô meu parceiro Cadê o outro Ué Foi pra trás Por que Estava aqui já Babaca Que cara Ele é portou Lá pra trás Alô irmão Beleza Estamos aqui No topo Da fase Só pegar Os últimos itens A gente começou lá Não se esqueça Pega aqui Aqui tem um pulo Meio traiçoeira É meio estranho Meio diagonal Meio torto Muito cuidado Com esse pulo Pega aqui Pra voltar Mais cuidado ainda Essa plataforma aqui É pequena E é torta É muito estranho Pula Ui E agora Se você estiver jogando PC como eu E tem que estar Porque não lançaram A versão remake ainda Que vai ter pra consoles Salva o jogo É a hora daquele pulo mortal A gente não vai A gente vai pular aqui Meio torto Não é exatamente Na diagonal Beleza Opa Já fiz besteira Tem que correr Não pode andar devagar Coloca a Lara Bem no cantinho Aí você alinha Ela Não Tá torto Tem que ser mais pra cá Aí Aí você pula pra trás Corre Pula segurando o botão de ação Pra ela mergulhar Olha que lindo Uhul Vale a pena ver de novo No jogo original Já tinha um desse A gente fez de novo agora Beleza Sai aqui dessa piscinona A gente vai enfrentar O centauro agora E o centauro A minha dica pra ele É não ter medo Cola nele E fica ainda atrás dele Com o rolamento Com a escopeta Ele é muito fraco Pra escopeta Com submetrador E com pistola Ele demora muito Pra morrer Mas com a escopeta Ele é muito fracão Caramba Cadê esse cara Nossa irmão Pera aí A porta tá aberta Se estiver aberta Vai ignorar ele Tá aberta Vou ignorar o centauro Não sabia De fazer isso Tchau Eu passei sem matar o cara Ignorei o chefão Maravilhoso Ai maravilhoso Tá ali ó 63 itens pegos 2 secretos De 2 27 minutos Tá bom Pô Menos de meia hora Dessa fase Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Por favor Comentem Avaliem Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau